Pinto uma estrela na lona azul do céu Pinto uma estrela lá Pinto um malandro e no malandro outro malandro Fluto angelical Pinto uma estrela na lona azul do céu Pinto uma estrela lá Pinto um malandro e no malandro outro malandro Fluto angelical Um por um Círculo transcendental Jorge Pepeu, Bola Tad A história do samba, a luta de classes, os melhores passes de Belém Tudo é filtrado ali Naquele espaço azul Naquele tempo azul Naquele tudo azul Eles dançam Eles dançam Eles dançam Todos eles dançam Dança moenda Dança desenho Dança trapézio Dança oração Moenda a redenção Dança 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 Hoje eu vejo que eu consigo emocionar a pessoa que mais me influenciou e que eu tenho a honra de receber no palco aqui, senhoras e senhores, meu pai, Pepeu Gomes. Pepeu Gomes 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 Pepeu Gomes